O que é a SMG? Eu tô sem nenhuma arma ainda. Ah, peguei uma agora. Se você não tiver com nenhuma, pode ficar. Vou pegar aqui. Acho que tem gente aqui, não tem? Não, não vem cair nem na onda. Eu tô ouvindo passos. Correndo aqui, perto de mim. Calma aí. Não sei, só não sei aonde. Aqui de dentro eu consigo ouvir, de fora eu não tô conseguindo. Será que ele tá aqui? Ah, achei um SMG melhor aqui. Ah, também tô escutando, calma aí. Ah, ele tava aí, né? Como é que? Caiu direto? Não. Não tá longe, né? Ih, tá longe. Ah, vamos lotear então, de boa. Pegue a chimpinha ali, cara. Tem um baú aqui dentro, que eu não tô achando. Tem um que é aqui, ó. Eu tô tentando levar sempre a pump pra aprender a usar ela. Não adianta ficar só confiando na alavanca, né? É bom treinar no modo criativo. É, eu tenho uns mapas lá de coisa, né? Aham, de mira, essas coisas. Eu só usava tática. Agora eu só uso... Escopeta. Pois é, é... Sei lá, depois de ficar... Eu treinei tanto lá no modo criativo. Tem shield aqui pra você. Ó, essa daqui é pra ganhar, hein? Uhum, vamos ganhar essa aqui. Tem que colocar lá no YouTube. Isso, do feminino parte 2. Você mora sozinha? Não. Moro com família. Família completa. Tipo, só mãe, mas enfim, né? Completo, né? Vamos dizer assim, né? Queria morar sozinha. É um dos meus objetivos. Eu falo. Quando quer crescer, não quer morar sozinha, né? Ah, mas tem uma hora, assim... Tipo, eu que já tô... Véia, né? Quando a gente vai ficando... Vai ficando meio chato, assim, sabe? Não vai gostar de algumas coisas. Sim, você quer umas coisas de um jeito. Você quer os amigos. Você, às vezes, quer sair e não quer falar pra onde vai, né? Essas coisas, né? Às vezes, você quer comer uma coisa totalmente diferente, assim. Nessa quarentena, né? Piorou, né? Aí que... Não poder nem sair. Então, aí piorou. Eu acho que eu decidi mais que eu queria realmente morar sozinha, né? Quando eu puder, né? Lógico, né? Também não sou louca, né? Eu decidi mais depois da pandemia, você acredita? Eu tenho que falar devagar, né? Eu não falei certo, não, né? Eu acho que não deu pra entender, não, né? Poxa, tem uma discoteca aqui. O que é isso? Aí, em cima. Aí, eu percebi que realmente eu preciso de um espaço, sabe? Não, porque, tipo assim, você também faz live. Fica acordado até estar. Então, aí as pessoas reclamam. É, pode acordar, né? Nossa. É bom ter seu cantinho pra essas coisas. A gente esqueceu do negócio. Nossa, nossa. Peguei os ventos do negócio. É. Mas assim, né? Como eu não trabalho fora, o que eu ganho hoje não dá muito pra... pra viver sozinha, né? Então, quando eu tiver, eu pretendo, assim. Não, tipo assim, é melhor também, né? Quando aqui a gente tem nosso conforto. Tem alguém do nosso lado pra ser a gente passar mal. Alguma coisa, tipo, tem alguém do nosso lado. É assim, na verdade não tem muito não, mas, né? Mais ou menos. Você tem cura? Tem, eu acabei de pegar o negócio aqui. Acabei de fazer uma besteira. Você vai conseguir? Vou. Eu vou passar o kit aqui e... Acho que dá pra chegar lá. Olha. Eu tenho mais um kit aqui. Eu tenho mais um kit aqui. Nossa, esse tipo é muito bom na água. Eu já usei ele e pulei nesse jump aí. Que tem. Ah, também é bom. Também é bom. Tem um kit aqui, ó. Chudão. Eu vou usar o kit. Acho que dá pra levar. Nossa, o pombo parecia uma pessoa usando coisa de longe. Agora tem uns dourados que... Você não quer tomar não? Ou chudão? Eu não tô com um momento de vida, tá ligado. Tá lá. Você consegue levar? Você não vai deixar a lada pra trás, não? Eu consigo levar, consigo. Me dá aí, me dá aí. Deixa eu tomar. Ou você tem espaço. Nossa, a gente tem kit. Vamos ver se lá em cima tem um daqueles jump pra gente. Eu procuro, eu vou levar por SMG. Não, eu tenho espaço aqui. Se você quiser levar SMG. Não, por isso. Não, por isso. Não, por isso. Eu vou levar por SMG. Eu vou levar por SMG. Então seria se a gente tivesse um carro ali, mais na frente, né? Não, mas provavelmente vai ser. Dá pra comprar a bazuca de cura ali. Eu tenho muito ouro. Foi seu mês? Dá pra comprar? Comprei. Aí ficou o chudinho aqui, mas... Olha o caminhão aí, perde você. Achei. Acho que eu não consigo... Foi? Não. Eu tenho um. Agora foi. Ah, tinha que ter lobo. Ah, eu acho que eu tenho uma missão de matar lobo. Se não me engano. Mas no meu, eu tava tentando fazer. E eles tão vindo atrás. Não estão nem aí. Oi? E eles ainda tão vindo atrás da gente. Bom, seria eu ter comprado também, né, a bazuca Não, mas como você tinha outras coisas, né Não, como eu achei o fio e cura-cura que eu usei Oi, Felipe Ai, eu uso a cara, a carne De novo, longe Não, não está muito, não A praia velha, a praia velha Olha você ali fora Tem cara, tem cara Tem cara, tem cara Tem cara Tem cara Tem cara Tem cara Pode pegar Eu prefiro levar o... não Eu deixo a SMG Pode deixar Ou é você Nossa, a Julissa Não tem cara Por isso que eu falei que era você Vamos ver Nossa, eu tô mesmo Na merda De... não De luz... não De material Eu também tô com pouco, agora que eu vi. Tipo, se a gente for naquelas treta que os caras fazer até... Constrói até o céu... É, não vai dar certo pra gente, não. Não vai dar certo. Tá, beleza, beleza, Felipe. Qualquer coisa amanhã, se a gente for jogar arena ou alguma coisa do tipo, a gente pode jogar um aplicativo pra você treinar com a 12. Pode ser. Eu quero fazer um vídeo bem assim, sabe, bem... Bem assim, bem noob, vamos dizer assim, né. Acho que é a palavra certa. E aí... Nossa, o cara tá meio adão ali, ó. Nossa, eu não consegui me controlar direito aqui. 40 só. Ih, nossa. Tem que ir lá, se você quiser. Nossa, o cara tava com medo. E aí, pronto. Deixa eu ver. Tinha cura-cura aqui também. Aqui, ó. Nossa... Armou muito forte. Ele tava frio. É, eu fiquei... Fiquei com muita madeira, mas o resto não fiquei com muito não. Nossa, tô frio. Tudo frio. Tudo frio. Você quer um pouco? Dá um pouquinho de pedra então. Vamos voltar lá pra cima. A gente tava tendo uma visão boa. Não, mas aquele cara... Do ali, ó. Eu miei muito. Nossa... E aí... Só foi puxar, né. Só foi puxar. Eita, reviveram. Tem uma distância, né. Eu tenho cinco paredes blindadas. Qualquer coisa a gente monta no final. Eu não tenho, não. Você tem um jump. Olha ela subindo ali, ó. Bem aqui, ó. Aqui, ó. Tá lá dentro da construção. Não. Não sei se ele tá solo. Matei um. Nossa, mas eu buguei. Ele entrou dentro do telhado ali. Eu vi, eu vi. Deixa eu passar por aí pra te curar. Nossa, mas ele furou o cara. Não, não é possível. Sério? Porque tem dois passos. Ele furou o cara. Agora eu mato aqui. 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 Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Saúl! Não dá! Não dá! Aí!